Olá, está começando o Revista TST, o programa que leva até você as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Bancário pode solicitar o pagamento de horas extras em reclamações trabalhistas diferentes. Operadora de telemarketing não consegue anular acordo firmado com a empresa em que trabalhava. A decisão se baseou em entendimento da SDI-2 no sentido de que o mero arrependimento do acordo homologado não autoriza a rescisão do julgado. Norma coletiva que previa a concessão do intervalo intrajornada no fim do expediente para portuários é considerada inválida. O Revista TST está no ar. 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 Tchau, tchau. 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 após o início de um ano letivo, que o professor consiga uma recolocação no mercado de trabalho. O voto do relator foi acompanhado pela maioria dos ministros e ministras da SDI1. A indenização, por dano moral, ficou mantida no valor de 40 mil reais. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E o placar final desse julgamento, Anderson, ficou em 10 votos a 3. Como podemos ver aqui na nossa tela, acompanharam o relator, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, o vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a ministra Cátia Arruda, o ministro José Roberto Pimenta, a ministra Delaide Miranda Arantes, os ministros Hugo Schoerman e Cláudio Brandão, a ministra Maria Helena Malman e os ministros Evandro Valadão e Alberto Balazeiro. Já o voto divergente, aberto pelo ministro Alexandre Ramos, foi acompanhado pela Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa e o ministro Breno Medeiros. E na sessão 2 de dissídios individuais do TST, o recurso de uma operadora de telemarketing que pretendia anular um acordo firmado com a empresa em que trabalhava foi negado. O acerto previa a reintegração da mulher por estar grávida, mas não tratava dos salários referentes aos meses posteriores à dispensa e anteriores ao retorno. A trabalhadora descobriu estar grávida meses depois de ter sido dispensada. A empresa, ao ser informada da situação, concordou com o retorno da profissional ao trabalho, mas sem o pagamento dos salários referentes ao período em que a operadora ficou fora das atividades. Como a trabalhadora insistiu em só voltar ao emprego se recebesse esses salários, a empregadora entrou com ação na Justiça Trabalhista para reintegrá-la, sob pena de renúncia ao direito à estabilidade. Na audiência, foi homologado acordo entre as partes no qual a empregada liberava a empresa da obrigação de pagar os valores reivindicados anteriormente. Após o trânsito em julgado da decisão homologatória, a trabalhadora ajuizou a ação recisória para anular a transação. Ela argumentou ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, ser uma pessoa simples, de pouca escolaridade, sem instrução jurídica e que tinha comparecido à audiência sem advogado. O TRT julgou o pedido improcedente, considerando não haver prova de vício de consentimento. O regional também afastou a alegação de que ela estava desassistida, porque, na Justiça do Trabalho, a própria pessoa pode entrar com a ação sem necessidade de um defensor. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora do recurso da empregada na Sessão 2 de Dissídios Individuais, ministra Liana Scheibe, ponderou que, no caso, o magistrado se limitou apenas a homologar o acordo. A ministra destacou a súmula 298 do TST. Segundo o dispositivo, não pode ser rescindida a sentença meramente homologatória que não apresenta os motivos de convencimento do juiz por ausência de pronunciamento explícito. A relatora reforçou o entendimento da Sessão 2 de Dissídios Individuais, no sentido de que o mero arrependimento do acordo homologado não autoriza a rescisão do julgado. A decisão foi unânime. Depois do intervalo, o bancário pode solicitar pagamento de horas extras em duas reclamações trabalhistas diferentes. A gente volta daqui a pouco. Os julgamentos das turmas do TST ocorrem toda quarta-feira. Fique agora com os destaques. A primeira turma concluiu que um bancário pode solicitar o pagamento de horas extras em duas reclamações trabalhistas diferentes. Isso porque os períodos de jornada extraordinária foram distintos. O bancário da Caixa Econômica Federal exercia o cargo de Caixa Executivo e pediu pagamento de horas extras pelo descumprimento de intervalo previsto para digitadores em norma coletiva. A pausa contida no documento estabelecia 10 minutos de descanso a cada 50 minutos de trabalho. No processo, o banco questionou o pedido feito pelo empregado porque o trabalhador já teria solicitado, sem sucesso, o pagamento das horas extras em outra ação. Para a Caixa Econômica Federal, não seria possível que uma nova decisão viesse a conceder o direito ao intervalo sob pena de ofensa direta à coisa julgada. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, concordou com os argumentos do banco e manteve a sentença que negou o pedido do empregado. Por isso, a ação foi extinta. O bancário, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma foi o ministro Hugo Schoerman. Ele explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa e o mesmo pedido. No caso, porém, não havia identidade de pedidos nas duas ações, porque eles se referem a períodos distintos durante a vigência do mesmo contrato. Por isso, para o ministro, não é cabível falar em coisa julgada. Seguindo o voto do relator, a primeira turma aceitou o recurso por unanimidade e determinou o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento da ação. A empresa entrou com embargos que ainda não foram julgados. E na terceira turma ficou mantida a decisão que considerou inválida a norma coletiva de trabalhadores portuários, prevendo a concessão do intervalo intra-jornada no fim do expediente. O colegiado observou que a razão do intervalo é permitir a recuperação das energias durante a prestação dos serviços. Logo, a concessão ao término da jornada desvirtua essa finalidade. Vamos saber mais detalhes desse caso com o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Olá, Anderson. Inicialmente, o juízo de primeiro grau no Rio Grande do Sul negou o pedido feito por um portuário avulso do órgão gestor de mão de obra, OGMO. O profissional reivindicava o pagamento de horas extras por descumprimento do intervalo intra-jornada de 15 minutos. De acordo com a sentença, a cláusula que estabelecia uma jornada de trabalho de 5 horas e 45 minutos, com intervalo de 15 minutos no final do expediente, seria válida e benéfica para o trabalhador, além de ser preferível a extensão do trabalho por mais tempo, ou seja, até 6 horas e 15 minutos. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul teve entendimento diferente. O TRT enfatizou que as normas coletivas citadas no processo são nulas porque frustram a finalidade do intervalo, que é proporcionar repouso durante a jornada e não ao final. Como resultado, o OGMO foi condenado a pagar as horas de intervalos suprimidas acrescidas do adicional de horas extras. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho, após apresentação de recurso de revista. O relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, lembrou que existe jurisprudência definida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o intervalo intra-jornada. No caso, em análise, o ministro ressaltou que os curtos períodos existem fundamentalmente para recuperar as energias durante a prestação do serviço e, por isso, são relevantes para preservar a condição física e mental do trabalhador. Esses intervalos são fundamentais para o indivíduo. Então, até mesmo pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com relação a esse intervalo, me parece bastante claro, porque foi citado até expressamente pelo Supremo, de que se trata de um intervalo fundamental. Todos nós trabalhamos, já há várias décadas. Nós temos que dar uma parada no trabalho, uma paradinha rápida, do que a gente no Brasil chama de parada do cafezinho. Nesse contexto, o relator concluiu que a concessão do intervalo no início ou no fim da jornada não atende à razão de existir da pausa e equivale à supressão dela. Assim, a terceira turma do TST seguiu o voto do relator no sentido de não admitir o recurso de revista apresentado pelo ógimo. Dessa forma, ficou mantida a condenação da empregadora, que deverá pagar as horas de em intervalos suprimidas, acrescidas do adicional de horas extras. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Volto com você, Anderson. Tá certo, Rafael. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. E a gente segue agora pra sétima turma, que em um julgamento seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O processo envolveu um ex-empregado do Banco do Brasil, que havia aderido a um plano de demissão incentivada e pretendia anular a quitação geral do contrato de trabalho. O STF, em tema de repercussão geral, já decidiu que quem adere a plano de demissão incentivada, PDI, perde a possibilidade de reclamar na Justiça verbas trabalhistas ou de questionar a validade da cláusula de quitação. No processo, o ex-empregado do Banco do Brasil pediu o pagamento de diversas parcelas trabalhistas. Ele argumentou que foram incluídos no termo de rescisão de contrato de trabalho percentuais que não estavam ligados ao plano de demissão incentivada, como intervalo intrajornada e horas extras. Alegou ainda que o banco embutiu no acordo outras parcelas sem especificar os valores. Segundo o empregado, a estipulação de percentuais de forma aleatória, ou seja, sem a indicação específica dos valores, não é o suficiente para ensejar a quitação geral. Mas o pedido foi negado pela Justiça do Trabalho da 12ª região, em Santa Catarina. O bancário, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Evandro Valadão, relator do recurso na sétima turma, alertou que o caso é idêntico à decisão do STF, de repercussão geral, envolvendo o empregado que havia aderido ao PDI do Banco do Estado de Santa Catarina, o antigo BESC, sucedido pelo Banco do Brasil. Para o relator, as decisões vinculantes garantem que casos iguais sejam decididos da mesma maneira. Logo, as decisões do STF, sob a sistemática da repercussão geral, devem ser seguidas pelas turmas do TST, com exceção de casos de distinção devidamente fundamentados. Em decisão unânime, o pedido do bancário foi então negado. O empregado entrou com embargos que ainda não foram julgados. Você sabia que o TST conta com um plano de logística sustentável? O QR Code que aparece na tela dá acesso ao documento, que faz parte da Resolução 400 do Conselho Nacional de Justiça. O plano de logística sustentável do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho está no segundo ciclo e compreende o período de 2021 a 2026. Então entra lá e veja como contribuir com as ações. No próximo bloco, a cobertura completa do Seminário Internacional Trabalho Plataformizado e a Preservação do Humanismo na Sociedade Digital. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Revista TST. Veja agora outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho lançou o Portal de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados. A ferramenta reforça o compromisso do TST com a transparência e reúne dados estatísticos, além de análises. No portal que pode ser acessado pelo QR Code que aparece na tela, há ainda informações sobre pesquisas judiciárias, chamadas públicas com editais abertos e notícias relacionadas. A Justiça do Trabalho conta agora com uma política de prevenção e enfrentamento da violência, do assédio e de todas as formas de discriminação no âmbito do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Para o presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, a implementação dessa política é essencial porque institucionaliza a forma como a Justiça do Trabalho deverá prevenir e combater todas as formas de assédio. O objetivo é garantir o direito à saúde e à segurança no trabalho, com canais de acolhimento, suporte e acompanhamento. O Supremo Tribunal Federal manteve decisão do TST ocorrida em julgamento de incidente de recurso repetitivo que autoriza carteiros que utilizam motocicleta em serviço a receberem cumulativamente o adicional de atividades externas e o adicional de periculosidade específico de motociclistas. No pedido de suspensão de liminar, a empresa brasileira de correios e telégrafos pretendia assustar os efeitos da decisão do TST. O coordenador do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e da Justiça do Trabalho, o ministro Alberto Balazeiro, participou de audiência pública sobre relações trabalhistas relacionadas à sociobioeconomia, na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Nesse segmento econômico, o modelo de geração de riqueza prioriza a preservação dos recursos naturais e leva em consideração a dignidade humana das populações envolvidas. Para o ministro, é preciso inserir no debate o Pacto Intergeracional de Preservação do Meio Ambiente do Trabalho, para assegurar os direitos sociais e cumprir a agenda de trabalho decente. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, reabriu o prazo para participação no segundo censo do Poder Judiciário até 22 de setembro. Os formulários podem ser acessados pelo QR Code que aparece na tela. A pesquisa vai orientar ações para melhorar as condições de trabalho e a prestação de serviços à população. A reportagem especial A Importância dos Empreendedores Sociais para o Cumprimento da Agenda 2030, veiculada pelo Revista TST em junho deste ano, venceu a etapa distrital do 10º Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Vídeo. Para assistir, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Você vai conhecer a história de empreendedores que transformaram a realidade das comunidades onde vivem. O tema está em alta. Trabalho plataformizado. Mas como ficam no mundo digital questões como dignidade e humanismo? Esse foi justamente o assunto do Seminário Internacional promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. Pois é, Luana. O evento ocorreu na sede do TST e discutiu temas como os desafios da regulação do trabalho em plataformas e a subordinação trabalhista na era digital. A entrega de comida para almoço, o transporte em carro até o trabalho, a realização das compras de supermercado. Cada vez mais esses serviços são oferecidos por aplicativos de celular e, se eles facilitam a nossa vida, também servem de oportunidade de trabalho para milhões de pessoas em todo mundo. Só no Brasil, apenas no setor de transportes, 1 milhão e 700 mil trabalhadores se utilizam dessas plataformas para gerar renda. Porém, essa modalidade de trabalho ainda não é regulamentada. Quando eles entram no mercado de trabalho, eles estão oferecendo grandes remunerações, bonificações, valores por número de corridas finalizadas. E aquilo, no final, você tem um somatório que realmente, para quem advém do assalariado, é surreal. Só que, da mesma forma que ele dá com uma mão, ele tira três vezes mais com a outra. Quando começou a precarização, o aumento da gasolina, sustentar um carro ficou inviável. Então, eu tive que devolver o carro para o banco, mesmo já tendo pago metade desse financiamento. Essas questões foram discutidas no Seminário Internacional Trabalho Plataformizado e a Preservação do Humanismo na Sociedade Digital, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. Na abertura do evento, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, lembrou que, em 2021, a Organização Internacional do Trabalho recomendou que direitos fundamentais trabalhistas fossem assegurados para garantir a proteção do trabalho decente das pessoas que prestam serviços por aplicativos. No entanto, esse grupo continua sem proteção jurídica e na informalidade. São pessoas que, na sua grande maioria, trabalham sem qualquer espécie de proteção jurídica, na mais absoluta informalidade, o que projeta uma situação de extrema gravidade, como tivemos oportunidade de experienciar no período da pandemia. Os trabalhadores na informalidade não têm poupança. Eles sobrevivem do ganho diário. E, numa situação extrema, como a de um lockdown, por exemplo, perdem imediatamente a sua fonte de sustento e são lançados na pobreza absoluta. O diretor da Enamate, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou que legislar sobre o tema é desafiador e lembrou que a Constituição brasileira tem um viés social que precisa ser respeitado. Temos muita esperança de que o direito vai dar o tratamento pertinente a esse tema, de modo a fazer com que todas as modernidades, inovações e avanços não comprometam, evidentemente, a proteção do ser humano. Seria algo muito contraditório e lamentável que o avanço tecnológico, que é um produto de toda a humanidade e não só do poder econômico, embora ele se apropie mais desse avanto, se volte contra as pessoas que vivem do trabalho e que foram os criadores de grande parte dos avanços ao lado dos gênios da ciência e em favor apenas de uma parcela minúscula da sociedade, embora muito importante também, que é o poder econômico. Na conferência de abertura, a professora Vina Dubal, da Universidade da Califórnia, apresentou dados da pesquisa Discriminação Algorítmica. O estudo constatou que as pessoas que obtêm renda por meio de plataformas digitais recebem salários diferentes para a execução de um mesmo trabalho. Segundo a professora, os aplicativos não revelam dados sobre como os valores pagos a prestadores de serviços são calculados. Ela definiu a prática como predatória e defendeu que esses trabalhadores e trabalhadoras sejam reconhecidos como empregados e não como autônomos. Para os ministros do TST, Agra Belmonte e Breno Medeiros, é fundamental que as pessoas trabalhadoras tenham segurança jurídica para que assim possam definir as próprias jornadas. Se esse trabalhador da plataforma digital não controla o preço, a tarifa, se ele não organiza o serviço, se ele depende da organização alheia, se ele não tem acesso ao meio produtivo, nesse caso ele é subjetivamente subordinado e está na ideia da dependência econômica de que trata o artigo 3º da CLT. Uma profissão dinâmica e que transmite informações por meio da fotografia. Já sabem de quem eu estou falando? Eu me refiro, claro, ao repórter fotográfico. E no mês em que se comemora o Dia Desprofissional, nós preparamos uma reportagem especial para homenageá-los. Vamos assistir agora. E no mês em que se comemora o dia em que se comemora o dia em que se comemora o dia em que se comemora. Para fotografar. No TST, nós fazemos uns registros de toda sorte. São registros institucionais, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, do CSJT, da Enamate, de todos os órgãos que compõem o Tribunal Superior do Trabalho. O trabalho aqui é intenso, é um trabalho apaixonante. E através desse trabalho a gente consegue ver a importância da justiça do trabalho. Teve uma que mexeu muito comigo, que foi a da Simone Diniz, que contou a história dela. Pôde agregar bastante. Acabei virando até criando um carinho por ela. Toda vez que eu a encontro é aquela comemoração, sabe? Um registro que me marcou muito, eu achei importante, foi o que nós fizemos recentemente. Uma visita que nós fizemos ao Oiapoque. Viagens amazônicas, conhecer tribos indígenas, poder sair e conhecer outra realidade. É sempre prazeroso falar da memória da justiça do trabalho. Então, o papel tanto do acervo, dos objetos, das fotografias, que são imagens iconográficas, são documentos iconográficos para a gente, que demonstram um momento em que a gente relembra, rememora esses momentos importantes, tanto para o TST como para toda a justiça do trabalho. Então, o memorial, eu falo que é uma porta para a história. Nós temos também uma fotografia, onde nós temos aí o ministro Lélio Bentes, né? À época, ele participou de uma audiência trabalhista em uma aldeia indígena. Então, foi a primeira audiência trabalhista em uma aldeia indígena, demonstrando realmente o papel dessa justiça social em locais, assim, saindo do local desse ambiente urbano e indo para lugares mais remotos, tentando atender de todas as formas a sociedade. O que vai atrair o olhar do repórter fotográfico, primeiramente, exatamente, são aquelas pautas que tratam da questão da dignidade humana. Como, por exemplo, o trabalho. O trabalhador tem que ter condições que, com o seu trabalho, ganhar, ter os seus vencimentos, que permita ele, como cidadão, dar conta da sua família e da sua própria pessoa. A fotografia traz essa força por conta dessa relação que ela mantém com a imagem real, e aqui eu estou falando do fenômeno físico formado na câmara escura, que tem como referente um objeto real, uma situação vivida, experimentada, testemunhada, e a gente consegue trazer essa experiência, esse momento, de forma muito fluida a partir da reprodutibilidade técnica. A fotografia, além de registrar os momentos para o futuro, ela também registra no presente. Os registros fotográficos, essas imagens, elas vão ficar para eternizar as memórias do tribunal. Está aí. Parabéns aos repórteres fotográficos que registram passos e acontecimentos que ficam marcados para a história. Parabéns a todos, e a gente fica por aqui até semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau.